Coisas que a gente Se esquece de dizer Praze este momento Venha a ser sem se lembrar Coisas que ficaram Muito lindo por você Na canção no vento Não se cansa de um mar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol 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 na cabeça Coisas que a gente Se esquece de dizer Prazes que o tempo Venha a ser sem se lembrar Coisas que ficaram O sol na cabeça 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 E aí